Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Fundo do Baú Eleições. Eu sou a Luciana Liviero e agora você vai conhecer um lado bem diferente dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. É uma entrevista que vai mostrar a história de vida dessa pessoa que quer sentar na cadeira de prefeito da cidade. E pra isso, nós vamos remexer o baú de recordações pra descobrir momentos que marcaram a vida delas. Então, vote consciente e ajude outras pessoas a votarem consciente também compartilhando esse vídeo. Deixa o seu like e vamos nessa! Joyce Hasselman, candidata do PSL à Prefeitura de São Paulo. Joyce, muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui pra abrir o seu baú de recordações. Obrigada, Luciana. Prazer em falar com você. E foi bom, viu, que eu comecei a procurar coisas aqui que eu nem lembrava que existiam e achei aqui uma caixinha escondida com algumas recordações. Muito legal. Você sabe que muita gente fala isso mesmo do fundo do baú, que o pré-programa, a preparação, quando a gente pede os objetos e tal, já é uma viagem, né? Porque realmente o pessoal vai remexer ali nas boas lembranças que tem guardadas em casa. Apesar que você já disse que é uma pessoa que não guarda muita coisa. Tem pouquíssimos objetos pra mostrar pra gente. Por quê? É porque você não tem esse hábito ou porque a vida não permitiu que isso acontecesse? Meus pais nunca tiveram esse hábito e a vida não permitiu que isso acontecesse. Eu nasci... Veja, só pra você ter uma ideia, né? A minha mãe casou com meu pai no Acre. Ela era sulista naquela época que meu avô não deixava namorar. Meu pai roubou a minha mãe. Lembra aquela coisa do noivo roubando a noiva? Sim. Só que ele levou a minha mãe de Ponta Grossa, interior do Paraná, pro Acre. Você imagina, ela não levou nada. Absolutamente nada, né? Além da roupa do corpo. Saiu fugida. Nossa. E ela engravidou. Aí ela voltou com oito meses pra nove, pra Ponta Grossa, onde eu nasci. Com dois meses de idade, veja, eu tava no Acre, da marriga da minha mãe, voltei pra Ponta Grossa, com dois meses, porque tá aqui da UANA, Mato Grosso do Sul. Aí lá em Aquidauana, antes da gente conseguir ter uma história, meus pais já voltaram pro Acre. Depois foram pra Roraima. De Roraima, eles voltaram pro Sul. Do Sul, eles foram pra Cuiabá. De Cuiabá pra Marzinha Grande. Depois voltaram pro Sul de novo. Aí eu morei em algumas cidades do Sul. Aí eu morei no Piauí. Aí eu morei em Brasília. Aí em São Paulo. Então, isso foi uma infância, assim... Eu sei. Não, é... Só de falar já cansa. Foi uma infância muito doida, porque, assim, meus pais muito pobres, né? Meu pai, aqueles sulistas tentando a vida em algum lugar. Seu pai é caminhoneiro, é isso que tá no Wikipedia? Seu pai é caminhoneiro, sua mãe confeiteira? Meu pai hoje é caminhoneiro. Na época ele era um aventureiro, né? Meu pai é um jovem que... Ele nasceu numa família com mais dinheiro. Minha mãe nasceu numa família pobre, porém muito organizada e tal. Já meu pai nasceu numa família que tinha frigorífico, que tinha fazenda, que tinha posto de gasolina. Só que, antes do meu pai... Antes de eu nascer, ele ficou pobre. Então, ele nasceu. Tinha uma boa condição financeira. E aí, um dos irmãos do meu pai deu aquele famoso golpe em todo mundo, né? E se mandou com uma bonitona, largando pra trás, mulher, filho, todo mundo. E ficou meu pai com mais oito irmãos chupando o dedo, né? Então, ele tava numa condição boa, pra uma condição paupérrima, do dia pra noite. E acabou, como muitos sulistas aí... Buscando a oportunidade de acontecer. E nesse vai e vem, eu mudei de casa 500 vezes. A gente passou por enchente, por roubo. Porque daí, eu e minha irmã, nós nos criamos praticamente sozinhas. Eu cuidando de uma outra menina há três anos mais nova que eu. Então, você imagina, entrar na nossa casa... Porque tem outro irmão, não. São dois irmãos ou só um... São dois irmãos. Só que o Emerson é temporão, né? Aquela raspinha do tacho. Durante muito tempo, como só eu e a Tica, a minha irmã do meio. E eu ajudei a criá-la, a cuidar dela e tal. Então, assim... Duas crianças em casa, em bairros violentos, de Cuiabá. Então, eles entravam em casa, roubavam tudo. Então, eu não tenho, eu não tenho, assim, um... Nem... Aliás, eu tenho um negócio em Brasília, que meu pai me deu. Que é uma pedrinha bruta de ametista. Que é a única coisa. Mas tá em Brasília, não tá aqui. E mais nada. E aí, algumas fotos. E eu acabei achando aqui uma roupinha, né? De neném, da Gabi. De quando a Gabi nasceu. Eu fiquei muito feliz. Olha a mãe. Eu falei pra você. A Joyce falou. Ah, eu não tenho, só tenho foto por causa disso tudo que ela explicou aí pra gente. Eu falei, não é possível. Alguma coisa tem. Uma roupinha do neném, da mãe, vai ter. E tinha. Tinha. A hora que você falou, veio... Puf! Eu falei, eu tenho essa roupinha. Você falou de Ponta Grossa, no Paraná. Foi onde você nasceu. Em 1988. Você, portanto, tá com 42 anos agora, disputando essa eleição. 42, com carinha de 30, formando de 25, tá, meu bem? Me chamou a atenção o seu sobrenome. Joyce Cristiana... Cristina. Cristina. Cristina, desculpa. Bejuska. Que é o seu sobrenome de nascença, né? É, é o nome do meu pai. A ascendência qual é? Rapaz, a gente é meio vira-lata. Porque a mistura da minha família é assim. Tem austríaco, com polonês, com ucraniano. E lá perdida tem uma espanhola no meio, que é a minha avó materna, né? Então, esse Bejuska é ucraniano, ou ucraino, como eles falam lá no sul. É bem Paraná, né? Paraná tem Paraná, né? É bem Paraná. Aquela mistura de leste europeu ali, aquele pessoal que trabalhou muito no campo, que veio em busca de terra para o Brasil, refugiados de guerra. Então, a história da minha família é essa história que se confunde com essas pessoas que vieram para o país em busca de uma vida melhor, trabalhar, ter terra, ter comida e fugir da guerra. Então, se eu te contasse o volume de sobrenomes, ó, é Miketem, Kolakchuk, olha que fácil, Kolakchuk, Bejuska, que na verdade, originalmente... É Bejuska que você fala, é sete de nós? Não, 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 originalmente é Bejuska, só que aí naquele negócio de ninguém falar português direito, você vai no cartório, naquela época era assim, você falava de um jeito, o cartório escrevia do outro. Então, eu tenho, o meu pai é Bejuska, tem o irmão dele que é Bejuska, tem o outro que é Bejuska e tem um que é Bejuska, mas o certo é Bejuska, mas no caso do meu pai é Bejuska, é muito louco isso. E antes da gente entrar aí pra mostrar esse seu lado maternidade, essa sua experiência com os filhos e tal, voltando a falar um pouco da sua infância, o que você acha que essas mudanças constantes, né, imagino escola, amiguinhos, etc e tal, o que você acha que isso, que você traz até hoje dessa experiência na sua vida? Foi muito ruim, assim, sabe? Porque eu não consegui, por exemplo, ter um amiguinho de infância que eu conhecesse lá com, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos e que até hoje me acompanhasse, porque eu mudava a cada 6 meses. Quando eu não mudava de cidade, eu mudava de bairro, é um negócio de louco, né? Então, assim, meu pai tinha esse negócio de não parar num lugar só, então eu não conseguia ter a formação, né, de amigos, de gente que me acompanhasse, de escola, eu não conseguia ter um ritmo de escola, né? Teve anos que eu mudei três vezes de escola em um ano, em um ano, então é uma loucura, foi muito difícil, assim. Hoje é que pessoas que me conheceram lá atrás, quando eu era adolescente ou criança, que me veem aí nacionalmente, que estão acompanhando minha carreira, entram em contato comigo. Até esses dias eu recebi no Instagram, o contato de uma moça lá de Varzea Grande, que é do lado de Cuiabá, o que separa Varzea Grande de Cuiabá é só uma ponte, e eu morei nos dois municípios. E ela escreveu, ela falou assim, eu não acredito que você é aquela Joyce, aquela menina aqui pré-adolescente que morava do lado da minha casa e tal. Então, pô, eu morro de orgulho de você, que legal. Então, as pessoas vão me procurando. Dia desses, teve um outro menino que fez ensino médio comigo, e ele era maravilhoso, assim, tinha um dom pra... Um traço pra desenho. Então, ele desenhava as meninas, o Amine. E aí, ele também me procurou lá pelo Instagram, a gente acabou trocando contatos. Então, as pessoas têm me buscado, porque agora sabem como me encontrar. Mas eu não consegui ter uma relação, assim, de amizade, que eu possa dizer, puxa, essa pessoa é minha amiga há 20, 30 anos. E me dá aquele ciúminho quando eu vejo pessoas que realmente têm esse relacionamento. Eu não consegui ter. Antes da gente ir pra foto dos filhos, eu queria que você me mostrasse uma foto da sua juventude. Aliás, você tem aí uma foto meio da sua, você ainda pequena e tal, e depois uma foto da sua juventude muito curiosa, já que a gente tá falando da sua juventude. Vamos mostrar isso primeiro, vamos começar por aí. Primeiro, a de criança ou de... Pode ser, pode ser. Aqui, gente, sou eu. Dá pra ver, né, essa polaquinha aqui com esse joelhinho. Cuida a gente vai pra câmera, vamos ver. Você é a loirinha, né? Ah, claro. Com esse joelhinho meio torto. Lá atrás é um tio e uma tia minha que estão se casando. A tia Alice e o tio Hélio. Nem sei se eles estão juntos ainda. É minha tia paterna, tá? E aqui do lado é a minha priminha, a Tânia. Que eu acho que foi quem mais me acompanhou, assim. Porque a Tânia, ela é do Paraná, mas durante uma época ela morou comigo em Cuiabá. Também tinha problema com pai, pai alcoólatra, aquela confusão toda. E ela acabou morando comigo um tempo em Cuiabá. Então, foi a pessoa que mais esteve próxima de mim, teve uma amizade mais constante e tal. Aí a gente se casou, cada uma foi pra um lado. Você tem filhinha grande, né? Mas você falou do tio e tal. Tenho, tenho. Eu vi que não é muito... não mantém muito, assim, uma... Não, porque cada um tá num canto. Então, assim, o meu avô, quando se casou com a minha avó, os maternos... Meu avô já tinha filhos. Ele era viúvo. E minha avó também viúva. Minha avó também tinha filho. Então, além dos filhos que eles trouxeram pro segundo casamento, eles tiveram mais filhos. E essas pessoas... Eu tenho gente... Tem um tio meu que mora em Lucas do Rio Verde. Lá no interiorzão do Mato Grosso. Tem outro tio que mora nos Estados Unidos. Tem outro que mora em reserva. Então, tá todo mundo muito espalhado. Muita gente, né? E com a família do meu pai, eu nunca tive muito contato, assim. Eles são mais complicados, assim. Eu tenho mais... Sou mais afeiçoada à família da minha mãe. Muito afeiçoada à minha avó. Os meus avós paternos que morreram. Nenhum dos dois tá vivo. Então, assim, eu acompanho pouco os tios que estão espalhados aí pelo país. E aqui, olha só, meu bem. A modelo. Olha isso. Pode pôr mais perto, pode pôr mais perto da câmera, que aí eu acho que... Dá pra ver. É, tá muito reflexo, é. Tá muito reflexo, ó. Vamos ver aqui. Olha só. Olha só, meu bem, de Alstar, cor de rosa. Desculpa, tá, meu bem, que eu já era fina. Aqui eu tinha 10 anos. 10? Aí ficou bom, aí ficou bom. Eu tinha 10 anos aqui. E eu tomava bastante sol em Cuiabá, porque eu sempre adorei sol. E eu sempre me achei muito branquela. Muito branquela. E eu queria ter, assim, mais moreninha. Aí eu ficava fritando no sol e deixava o cabelo mais escuro. Olha que loucura. Eu pintava meu cabelo de escuro, porque eu me achava muito branquela lá em Cuiabá. Todo mundo mais moreno. Eu... O pessoal me chamava de... Ah, olha essa leite azedo aí na escola. Porque eu era muito branca mesmo. Eu sou branca. Era o bullying. Era o bullying de outro... Era o bullying da vez. É o fenótipo indígena mesmo, né? É, sim. Muito, muito descendente indígena, de negro. E eu era a única branquela na escola. Escola pública e tal. E, assim, gente, as minhas pernas parecem duas mandiocas descascadas. É branco. É tudo branco, né? E aí eu ficava tomando sol, assim, horas e horas e horas pra deixar minha pele mais moreninha. E pintava o cabelo. Naquela idade, eu queria ter o cabelo mais escuro. Então, eu ficava castanha com a pele mais morena, como vocês veem. Eu ficava com tinta mesmo? Mandava uma tinta mesmo, é isso? Tintona. Jogava rena no cabelo. Era o que tinha. Do jeito que tinha. Do jeito que tinha, é. Minha mãe usava o Urucum. Usou o Urucum pra se filmar também, não? Usava o Urucum. Porque o Urucum tinha tudo que é canto em Cuiabá, de graça. Que loucura, né? Eu misturava com óleo e óleo na pele. Que loucura. Tudo errado, tudo errado. Fiz isso também. E aqui, eu tava desfilando porque eu comecei a trabalhar muito cedo. E era interessante, assim, que eu trabalhava de qualquer coisa, porque, assim, meus pais bastante pobres e, né, se virando pra ganhar a vida. E aí, desde você vender o tal do chineque que minha mãe fazia, que o chineque é um bolinho, um pãozinho rechado com coco delicioso, até desfilar era o que pintaram, eu tava trabalhando. E aqui tinha uma loja, uma lojinha no bairro onde eu morava, que era um bairro pobre da... Hoje nem sei como é que tá, mas na época era um bairro pobre lá de Vazia Grande. E essa loja era assim, ele fazia a seleção das meninas mais bonitinhas que eles achavam pra desfilar. E aí, a gente desfilava e ganhava roupa. Eu, opa, vou ganhar roupa fina, meu bem! E aí, eu ganhei o All Star Cor de Rosa e essa roupa que eu usei muito tempo, que eu amava, e que você vê que hoje estaria na moda de novo, né? É verdade, é verdade. Ô, Jó, é certa com essa falta de recursos, né? Quando jogam e tal, isso também te marcou de que maneira? Hoje você tem uma realidade completamente diferente, inclusive, já profissionalmente você já vinha galgando como jornalista, colega jornalista, uma posição de destaque, um salário melhor e tal, e agora, claro, também como deputada federal, um bom salário, uma boa condição de vida, mas o que você carrega? Porque a gente sempre carrega, né? Essas dificuldades aí de infância e juventude, nos moldam de alguma maneira. Como é que moldou você? Bom, eu aprendi muito com a escassez. Eu sou assim... É muito engraçado porque eu sou zero consumista, zero, assim, eu não sou o tipo de mulher que sai por aí fazendo compra no shopping, até gostaria, mas não, sabe? Eu sempre compro tudo em promoção. Eu, claro, eu gosto de coisas boas, trabalhei pra isso, estudei pra isso, ganhava muito mais do que eu ganho como deputada quanto jornalista. Cheguei a ganhar dez vezes do que eu ganho como deputada, abri mão de muita coisa pra ser política e pra lutar pelo Brasil, mas eu já tinha rompido há muito tempo a barreira da pobreza, né? Tinha rompido essa barreira e rompia essa barreira com a educação. Então, eu estudava nas escolas, nas piores escolas, eram escolas muito ruins, eu sabia que não ia dar certo. Então, eu estudava paralelamente sozinha. Eu fui autodidata em muita coisa. Porque eu sabia que eu ia ser determinada. Porque você espanhava alto, então. O que você queria nessa época? Eu queria romper aquele ciclo de pobreza e de violência, né? Eu vi a minha mãe muito presa ao marido violento, e ela sempre dizia eu não posso largar dele por causa de vocês, eu só tenho essa casa, eu não tenho mais nada, eu preciso... A mãe foi vítima de abuso do pai e tal, de violência doméstica? Ela odeia que eu fale isso. Toda vez que eu falo, ela me liga. Joyce, pra falar isso, nha, 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 nha. Mas foi. E vocês também? Sim, porque, imagina, eu sempre, sempre um tigre dentro de casa, né? Como o meu avô dizia, uma jaguatirica, né? Brava. Então, quando meu pai vinha pra cima da minha mãe, eu pulava na frente. Ela falava, na minha mãe ninguém encosta, né? Então, assim, os três filhos da minha mãe, muito protetores. Começou comigo, a mais velha, e terminou com o meu irmão, que já entrou na frente do meu pai e falou, na minha mãe ninguém encosta. Então, a gente protegia muito a minha mãe, porque minha mãe foi quem realmente nos criou, nos educou, e, durante muitas vezes, nos sustentou sozinha. Né? Meu pai com problema de alcoolismo. Eu não queria que for isso pra você, né? Eu tenho que me... Eu tenho que ser... Eu tenho que ter a minha independência pra nunca ser obrigada a passar... Mais do que isso. Eu tenho que trazer independência pra minha mãe. Então, eu pensava muito nisso. Eu tenho que romper isso aqui. Eu não quero essa vida pra mim. E eu não quero essa vida pra minha mãe. E eu dizia pra minha mãe, mãe, eu vou te dar vida de princesa ainda. Eu falava, você vai te dar vida de princesa. Primeiro prêmio nacional de jornalismo que eu ganhei, eu ganhei vários prêmios nacionais de jornalismo, e, geralmente, os prêmios vêm com chequinho, né? Vêm com chequinho. Então, eu peguei aquele cheque, fiz um bilhete pra minha mãe, com uma dedicatória e tal, agradecendo o que ela fez por mim na vida toda, e que eu tava dedicando aquele prêmio a ela. Eu me lembro que minha mãe chorava, assim, copiosamente. E aquele cheque foi um pedaço do carro dela, que depois a gente comprou um carro pra ela. E aí, eu ajudei ela a montar um negócio, hoje ela é empresária, ajudei ela a montar um negócio no Paraná, que trouxe totalmente a independência pra ela, ela é a dona do nariz dela. E o seu pai? Meu pai virou caminhoneiro. Aí, assim, depois de tudo, ele é vida louca, né? Ele gosta, assim, de liberdade, aquela coisa toda. Minha mãe conseguiu romper com aquele medo todo, se separou oficialmente. Inclusive, eles não se conversam, ela tem uma medida protetiva, que não pode chegar perto dela, aquela coisa toda. E meu pai tá tocando a vida dele, sei lá, tá morando com uma mulher, sei lá das quantas. Se não, não tem contato também. Meu pai, é, eu já perdoei, tá? Não tem, assim, tá tudo certo. Mas, assim, há um distanciamento saudável entre nós. Então, eu acho, vai chegar o momento em que, obviamente, nós vamos estar juntos. Eu sei que eu sou uma... Opa, voltou. Eu sou uma baita de uma chorona, então eu sei que a hora que eu estiver com meu pai, vai ser aquela coisa de muito choro. Mas, nós temos uma distância de segurança. Voltou, voltou. Entendi, entendi, Joyce. Tá explicado. Voltou. Agora, agora voltou. E aí, eu vi também que você, antes de ser jornalista, a gente viu aí a sua carreira de modelo, não sei se era essa a sua intenção ou era só uma maneira de ganhar um dinheirinho mesmo, mas eu vi que o seu primeiro vestibular foi pra medicina. É isso? Pois é, eu queria ser neurocirurgiã. Eu queria ser neurocirurgiã. Por que eu queria ser neuro? Porque eu... E casou com o seu segundo marido, é. Uau, hein? Foi, foi, foi. Por que que eu queria ser neuro? A conexão tá meio ruinzinha aí, viu? Tá nos travando. Eu queria ser neuro porque eu sempre quis o mais difícil. Eu sempre quis provar pra mim mesma que eu era capaz de conseguir as coisas mais difíceis. Então, o que que era mais difícil? Vestibular com medicina. Então, é isso que eu vou fazer. Dentro da medicina, o que é mais difícil? Neurocirurgia. Então, é isso que eu vou fazer. Então, quando eu saí candidata a deputada, eu tinha uma meta. Eu vou fazer minha cadeira sozinha. Eu não vou entrar na proporcionalidade. Eu vou fazer 300 mil votos e minha cadeira sozinha. Fiz mais de um milhão. Então, é uma... É aquilo que vem da minha garra, né? Da minha história. De ter que romper, romper, romper. Só que no meio do caminho, eu fui mordida pela comunicação. E quando eu fui atraída pelo jornalismo... O jornalismo é uma cachaça, gente. A gente se apaixona, não tem jeito. Então, assim, eu fui atraída pela comunicação. E aí, eu comecei um outro ciclo. E o ciclo era, eu vou ser a melhor no que eu estou fazendo. Eu vou ser a melhor no que eu estou fazendo. Então, eu era uma fedelha, estudante de jornalismo, e já era âncora e diretora da CBN. Olha que ousada. Olha que ousada. Com a anuência da rede nacional. Uma acadêmica diretora da CBN era eu. Porque eu estava lá, fazendo história. Passou pela CBN, passou pela Band News, passou pela Jovem Pan mais recentemente. Isso. Record, SBT, Veja. A filhada de Record, SBT, a TV Veja. E daí é que você realmente começa a ser um homem reconhecido. Mas eu não quero chegar nesse presente agora, recente. Eu quero voltar lá para a sua fase mãe agora. A lembrança. Quero que você mostre para a gente mais uma lembrança. Que é essa lembrança da sua primeira filha, que hoje está com 20 anos de idade já, né, Joyce? 20 anos. Ninguém sabe a carinha que ela teve. Você teve com o quê? Com 21, 22 anos? É. Eu casei, casei jovem. Foi o primeiro namorado mesmo, sério. Aquela coisa de interior, né? Eu quase que fugi de casa, igual a minha mãe, né? E aí eu casei. Claro que não deu certo, né? Casa, fedelha, tal. Mas, enfim, aquela coisa de... Ah, eu acho que estou apaixonadinha. E aí, quando você vê, não era bem aquilo. Mas tudo bem. Tem a Gabi, que é maravilhosa. Faz parte. Meus filhos não são mostrados nunca por questão de segurança. Os dois já foram ameaçados de morte. Mas eu posso mostrar ela pequenininha. Olha a Gabizinha aqui, ó. Ah, que bacana. E esta Gabizinha... Que hoje está com 20. Que hoje está com 20 estudantes de medicina. E não usa o meu sobrenome, tá? Então, não adianta querer procurar. Olha aqui a roupinha de recém-nascida da Gabizinha. Que legal, né? Toda mãe guarda, né? Detalhe, ela nunca usou. Porque ela nasceu maior do que isso. Gabizinha nasceu com quase 4 quilos. Quase 4 quilos. E isso aqui é um macacãozinho recém-nascido. Então... Que grande dela. É recém-nascido, mas é grandinho, não é? Nossa, que grandona. E você guardou mesmo assim? Guardei. Guardei porque foi a primeira roupinha que a gente comprou. Foi a primeira. Então, tem duas que eu guardei. Essa aqui... Está guardando para os netos, é isso, né? Que espero que demorem, né, meu bem? Porque eu não tenho cara de vó, tá? Espero que demorem. Por favor. Mas assim, eu guardei esse e guardei uma outra roupinha que está em Brasília. Que foi uma roupinha que a Bisa fez a mão, né? De tricô e tal. Então, eu também guardo aquela roupinha. A gente nem sabia ainda o sexo. Então, se vê que ela é uma roupinha neutra, né? Então, é a primeira roupinha. Por isso que eu guardei. E aquela outra roupinha que também... A gente não sabia o sexo. Então, era amarelinha. Você tem o Davi e tem um pai também que já foi aí do segundo casamento, né? Isso. Davi. Que está aqui, ó. Está aqui o Davi. Olha! Uau! Isso é um olhão azul? Nossa! É! Isso aqui é o olhão de mamãe. Isso aqui é o olhão de mamãe. A gente nasce com o olho azul e depois vai ficando verde no meio do caminho. Eu também nasci com o olhão azul. E aí, hoje depende da luz. Tem dia que ele está azul, tem dia que está cinza, tem dia que está verde. Então, eu tenho três lentes de contato, meu bem. Para trocar, depender da... Ah, eu que estou com o olho. Ele está com quantos anos hoje? Esse gordinho está com 12. Complicado, né, Joyce? Você falou aí dessa questão da ameaça de morte, né? Essa situação que a gente vive hoje tão radical, né? E violenta no nosso país, né? Como é que é para você, mãe, leoa, jaguatinica, ter que não se preservar, mas essa preocupação, imagino a maior de todas, preservar a sua cria, né? Os seus lentes não têm nada a ver com nada, né? Do que está rolando por aí. É. Eu aprendi muito cedo a defender as minhas crias, né? Além de eu ser aquela jaguatirica, né? Eu tenho aquela coisa meio de galinha-choca. Botar tudo embaixo do meu braço e ficar ali com os meus dentinhos, sabe? Quando a minha filha foi ameaçada a primeira vez, quando ela tinha ali seis a sete anos, eu fiz uma denúncia contra um governador aí, uma denúncia pesada, e foi feita uma denúncia na sequência dele, do irmão dele e do outro irmão dele. Teve até uma operação da Polícia Federal que ia levar um dos irmãos do governador para a cadeia, ele fugiu na época para Miami. E dois dias depois, o ônibus da minha filha foi apedrejado. Então, a minha filha saiu da escola, ela estudava numa escola particular, no Paraná, e foi incidência ou não, dois dias depois, o ônibus da minha filha foi apedrejado. Eu comecei a ficar um pouco apavorada com aquilo, um pouco não, muito apavorada. E numa época até em que eu, no final de semana, fui para a chácara de uns amigos para montar cavalo, porque eu adoro montar cavalo, que eu volto para casa, minha casa foi inteira revirada, objetos quebrados, nada roubado, e ninguém viu alguém entrar, ninguém viu se entrou pela porta, pela janela, se foi linja. Então, eu falei, bom, já sabem onde eu moro, sabem quem é a minha filha, apedrejaram o ônibus da minha filha. E nessa época, a gente acabou deixando já a Gabi meio escondidinha na casa dos avós. Ela ficou um tempo lá, ficou alguns meses, até que eu reforçasse segurança, eu andei escoltada. E a partir daí, só piorou. A partir daí, só piorou. Porque depois eu fui ameaçada de morte aqui em São Paulo, mandaram um bicho decapitado para a minha casa, ameaçaram estuprar a minha filha, ameaçaram matar meu filho. Então, durante algum tempo, eu os escondi. A Gabi hoje é adulta, né? É adulta, sabe, se vira? Isso ainda começou como jornalista. Isso ainda como... Começou como jornalista. E intensificou depois para a política. Porque a minha vida de jornalista, de denunciar corrupção e tal, se misturou com a minha vida política. Eu fui para a política por conta dessa perve de investigação contra a corrupção. Então, eu acabei escondendo meu filho durante algum tempo, e ele ainda permanece assim. Não usa meu sobrenome, não fala que é meu filho. E a minha filha é a mesma coisa. Tanto que a minha filha não mora no mesmo apartamento que eu. Ela mora em São Paulo, mas tem toda uma descrição. Justamente para protegê-los. Então, a gente se acostumou com essa vida. É o preço que eu pago por lutar contra máfias, contra bandidos, contra corruptos, por lutar contra a corrupção. E tantos outros jornalistas também, colegas nossos, que estão também ainda, né, Joyce, passando por essa mesma experiência de sofrer ameaça, hoje em dia, sendo execrado nas redes sociais, porque justamente está buscando ali a verdade que incomoda. Para a gente encerrar, eu quero perguntar para você, se você já sabe, qual vai ser a sua primeira atitude ao sentar na cadeira de prefeita da cidade de São Paulo, se for eleita? Com toda certeza, eu sei. Imediatamente chamar a Justiça e Ministério Público para dentro da prefeitura para iniciarmos juntos a revisão de todos os contratos da prefeitura. Porque eu vou começar enfrentando máfia, que é o que eu sei fazer de melhor. Vou botar para fora, máfia do transporte. Vou botar para fora, máfia do lixo. Vou botar para fora, máfia da saúde. É para isso que eu sou candidata à prefeita de São Paulo. Se não, eu ficava lá onde eu estou, continuo ajudando o Brasil, mas é de fato, né, iniciar o rompimento da bandidagem que chegou à prefeitura de São Paulo, que é o único jeito da gente ter dinheiro para investir em saúde, educação, investir em segurança, em tudo que precisa e ainda resolver as lambanças que foram feitas agora em tempos de pandemia. Então, isso é exatamente o que eu vou fazer. Eu vou botar para isso, né, Joyce? Porque muita gente já teve essa ideia, essa promessa, inclusive, essa vontade verdadeira, mas chega ali e tu toca de outra maneira, né? Não tem coragem. Não tem coragem. Porque aí, o pessoal da máfia ameaça matar, o pessoal da máfia ameaça filho. Já fizeram tudo isso comigo. Já ameaçaram me matar, já ameaçaram estupro, já ameaçaram me degolar, já ameaçaram... Eu já resolvi tudo isso. Está todo mundo protegido e agora eu vou dizer uma coisa. Não fizeram antes. Agora eu estou musculosa demais. Estou musculosa demais. Eu não tenho medo. Se precisar andar escoltada 24 horas por dia, como eu ando hoje, eu vou andar. Se precisar andar de colete a prova de balas 24 horas por dia, como eu já andei na campanha, eu vou andar. Se precisar andar com um capacete para não tomar tiro na cabeça, eu vou andar. Mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Porque eu tenho coragem. O que eu tenho, diferente de todos esses que estão aí, é que eu tenho uma história de coragem de atentamento com a bandidagem, né? E é uma história que me custou muito caro, mas que eu faria tudo de novo. Então, eu tenho essa coragem para fazer e eu não tenho envolvimento com nada disso. E posso dizer que dessa tropa que está aí, a única incorruptível sou eu. Já me ofereceram de tudo. Quando me ofereceram, fizeram graça comigo no Congresso Nacional por conta da CPI de Brumadinho, que fui eu que criei, eu subi na tribuna com uma algema na mão. E falei, ousem a me oferecer propina e eu dou voz de prisão para qualquer bandido que for no meu caminho. E eu tenho no meu gabinete duas caixas de algema de polícia. Nossa, duas caixas. É. Ainda não é suficiente para os seus colegas no Congresso. Dependendo de quem chega, eu boto a algema assim, boto a algema na mesa. E aí a conversa começa no outro tom. Joyce, Joyce Hasselman, candidata do PSL, a Prefeitura de São Paulo. Te agradeço a entrevista, te agradeço por essa entrevista e te desejo boa sorte nessas eleições, que vençam o melhor e que possa, de fato, fazer o melhor para a nossa cidade e para todo o cidadão paulistano. Muito obrigada, viu? Obrigada, prazer falar com você. Pode contar comigo aí, viu? Beijo no coração, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Gostou? Deixa o seu like e não esquece de compartilhar esse vídeo porque você também pode ajudar outras pessoas a escolherem o melhor candidato para a Prefeitura de São Paulo. Aperta o sininho para você não perder nenhum vídeo e inscreva-se no canal se você é novo por aqui. A gente se vê. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri